E aí, pessoal, como é que vocês estão? Pessoal, primeiramente, vamos agradecer a Deus por mais um dia, né? Deus abençoe cada um de vocês aí com muita paz, saúde e felicidade, viu? Hoje é segunda-feira, 12 de setembro de 2022, certo? Tomou uma vez aqui na feira do gado de cana ficha, fazendo uma pesquisa de preços para vocês ficarem tudo informados. Se você quer comprar e vender, está sabendo do preço, beleza? É isso aí. Aqui é uma garrotada bacana aqui, ó. Gado muito bom, viu? É, pessoal, a garrotada do nosso amigo negro. Nego, como é que está aqui, nego, o preço? O preço? 3,500 esse preto aqui. 2,500 a garrotinha. E esses brancos aí, nego? Os brancos? 2,500. 2,500 pelo outro. Aqui é, pessoal, uma garrota bacana aqui, viu? Gado muito bom, né? Olha aí. Carroquinha aí na moda, 2,500. É isso aí. Valeu, nego. Boa feira aí para vocês aí, nego. É isso aí, sim. Boa. E aí, pessoal, chegando aqui, imagina. Gado bacana aí, ó. A vaquinha aqui parida aqui, ó. Tá preocupada, porque eu estou perto do bezerro dela. E aí, aqui, ó. Qual o preço de salvar? Como é, patrão? 5,000. 5,000 reais. É quanto o rito legue ela, né? Ah, novinha de parida, né? É isso aí. Tá só esgotando, pessoal. O movimento aqui da filha tá bom, pessoal. Viu? Tá vendo aí, ó. Vem. Vem, pessoal, chegando aqui, ó. Uma garrota da bacana do amigo aqui, ó. Tá doida aí, não, porra. Vem, patrão, tá a partir de quanta aqui hoje, hein? Oi? A partir de quanto? Essas garrotas, essa e outra ali que tem, é 6,000. 6,000, né? Esses bezerrinhos, é a 2,450. 2,450. É, esses menores. Olha. Esse lote aqui é dele também, mas já foram vendidos já, viu? Já foram vendidos já, tá certo? É isso aí, pessoal. Vocês estão vendo aí, ó. Bastante animais aí, né? Vem, Deus. O barquinho ali, velho. Uma vacana aqui, papada aqui, ó. O dono não tá por aqui pra gente tomar o preço delas, mas... Que coisa boa, viu? E aí, pessoal, agarrotada aqui do nosso amigo Zé de Lica. Bota já ali, ó. É uma rotada bacana, viu? 2,900, viu? 2,900. E esse menor, velho? Tá 2,000, a 4, né? É isso aí. Quer comprar um gado de aloro bom, pessoal, procura aqui no nosso amigo Zé de Lica aqui na feira que tem, viu? Vamos primeiro, viu? Top de linha. Uma mercadoria aí, gente. E aí, aquele lá do meio do senhor também? Aquele lá do cantar do senhor também? É, do outro lado. Já me deu já, não sei. É isso aí. Você faz a roupa do boi tá de quanto hoje? Boi gordo. Boi gordo? É. 2,900, 3,900, né? Dependendo da mercadoria, não é isso? É isso aí. Obrigado por ter para o senhor, viu? É isso aí, pessoal, vocês estão vendo, né? Boi gordo aí, ó. 300 reais. 2,900. É outro? Não, já? Vamos ver esse carro aí, para passar a pedala para a família. É, galera. Tudo bom, amigo? Tudo bom, amigo? É, só um gado bacana. Pode olhar aí, Xena, eu não via. Eu não vi, doido. Tá a partir de quanto, hein, o gado aqui hoje? Aí tem a partir de todo preço. 1,500, 5,500, todo preço. Esse maior é a 5,500, hein? É. 5,500. E a no Rio que vai encher, né, quanto? 3,700. 3,700. 3,700, né? E aí? E aí, pessoal, o gado do amigo aqui, ó. Gado bacana, viu? Tá a partir de quanto, patrão, aqui? O boi maior é a 5,500, ele vai roda 2,500. 5,500. 5, 2,300, né? 2,500. Só um gado bacana aí, viu? O boi maior é o top de linha aí, ó. Vai vender 2,00? Tem o que dar roda, pessoal, aí, ó. Bacana, dá 2,000,00, viu? Dar roda boa, menino. É isso aí, pessoal, né? Vocês estão vendo aí? Baixante gado aí na feira, certo? E isso aí, uma pesquisa de preço da feira do gado aqui de Cana Ficha, né? A gente vai gostando do canal, vão se inscrevendo, deixando um joinha aí, vocês que é importante, viu? E a roda do boi, como vocês viram, tá entre... 290 e 300 reais, viu? Foi gordo, né? E fique tudo com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser, beleza? Tchau, 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 tchau.